A quadrilha da Dinamite voltou a agir na região de Maringá e desta vez foi na cidade de Ivatuba. Por volta das três horas da manhã desta sexta-feira, a quadrilha fortemente armada foi até a agência do Banco do Bradesco, que fica localizada no centro do município, entre a rua Marechal Floriano e a rua Primeiro de Maio. De acordo com informações da polícia militar que esteve no local, a quadrilha mais uma vez usou explosivos para explodir os canchas com o objetivo de pegar todo o dinheiro. Nessas imagens captadas pelo cinegrafista Magdiel Paixão, mostra a destruição dentro da agência. Ainda de acordo com os policiais, os moradores escutaram as explosões, mas ficaram com muito medo da ação dos bandidos. Nessa outra imagem dá para perceber o estrago que esses integrantes da quadrilha fizeram dentro do estabelecimento. O oficial da polícia militar de Maringá, tenente Cláudio Rocha, falou superficialmente sobre esse furto ocorrido durante a madrugada contra um caixa eletrônico do Bradesco. Os indivíduos acabaram durante a madrugada detonando explosivos em um caixa eletrônico ali na cidade de Ivatuba. Os policiais receberam esse chamado informando dessa situação por pessoas que moram ali na vizinhança e escutaram durante a madrugada o estouro, ali a explosão. E quando os policiais compareceram ali acabaram então constatando que se tratou então de mais uma situação de furto, a caixa eletrônica desta feita ali no posto avançado do Banco Bradesco. Os indivíduos ali detonaram o caixa e acabaram levando ali todo o dinheiro que se encontrava ali no local. Bom, a polícia não tem ainda informação de quantas pessoas agiram, não tem ainda informação dos veículos que foram usados por esses bandidos que agiram durante a madrugada. Mas uma coisa é certa, a polícia já está aí com algumas informações, vai colher agora outras também para iniciar uma investigação, tenente? Exatamente, certamente as investigações estão sendo iniciadas já por parte da polícia civil para verificar a autoria desse fato. Não há muitas informações de momento, tendo em vista o horário avançado da madrugada, mas a gente pede à população, os moradores da cidade de Ivatuba, que tenham por ventura verificado a presença na cidade, qualquer veículo estranho, pessoas estranhas, até mesmo durante o dia de ontem, circulando ali pela região, que repasse essas informações para a polícia através do telefone Disque Denúncia 181. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho